I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Voltamos aqui, vocês viram o corte, se você não viu ainda, volte aí e procure aí por Sutiã Raika, olha que coisa mais linda, olha que perfeição, que maravilha! Foi o Sutiã ganhador do Clube da Luluzinha de Fevereiro e a calcinha Raika, olha que coisa mais 15, você que ainda não viu, vai ser o nosso próximo vídeo, tá bom? Procure aí que você vai encontrar também. E agora a gente fez o corte, agora a gente vai dar o prosseguimento na costura, vamos lá pro nosso passo a passo. Eu já fiz aqui na reta, né? Na overlock? É, tem hora que fica aparecendo que eu não sei o nome das marcas, não fica? Porque parece não que as avós trocam o nome dos netos. Olha aqui, ó, bico da renda, bico da renda, você vai colocar direito com direito. Ó, as partes bicudinhas, fininhas, fica pra cima, a parte maior, gordinha, fica pra baixo. Aí agora você vai botar direito com direito, biquinho aqui, você tem que preocupar com esse biquinho aqui em cima, que é onde vai ser o acabamento com a nossa alça. Aí você vai passar a costura aqui, ó. Beleza? E ele vai ficar assim, bem gostoso. Olha a costura, bem fundinho. Aí agora, aqui é o mesmo processo, ó. Você vai se orientar como? Aqui tá reto, ou seja, se tá reto é porque o bico da renda é aqui. Se aqui tá reto é porque o bico da renda é aqui. Então, é o mesmo sistema, né? Bota direito com direito. Se você já fez um, obviamente esse aqui já vai dar certinho. E vai sobrar só esse. Mas são dúvidas que surgem na hora da confecção. É, vocês viram no corte aí, né? Que ele foi cortado tudo o mesmo tamanho. Vou ensinar um truquezinho aqui agora pra vocês, como eu faço pra que o forro fique um pouquinho menor. Mesmo que eu cortei do mesmo tamanho, pra que não sobressaia o tecido pelos bicos. É, vocês tá vendo aqui, né? A parte, essa parte menor. Essa parte menor é a parte que vai pra debaixo do braço. Essa maior aqui fica no entremeio, entre os seios, tá bom? E o forro tem que tá igualmente. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, a menorzinha, ela fica pro lado da cava. Esse lado é o menor. Então, assim, vai ficar como depois de pronto? Assim. Parte menor com a menor. A maior com a maior, né? Então, o que a gente vai tá fazendo? Colocando aqui, ó. Certinho. Tá vendo? Pequena vai ficar junto da pequena. Ó. Deu pra entender? Vamos colocar. Essa parte é a pequena. E essa parte também aqui é a pequena. Aí vai tá ficando aí. Pequena com pequena. Aí o truque que eu ia ensinar vocês é o seguinte. Que se você colocar aqui certinho, ó. Ela vai tapar até o bico da renda. Né? Que que eu faço pra não precisar ficar recortando? Eu venho aqui e baixo mais ou menos um centímetro. Aí ele vai sobrar pra baixo. Automaticamente vai sobrar. Tá vendo? O bico da renda livre. E aqui o que sobrar aqui pra baixo, a gente vai refilar depois. Então, eu já vou aqui agora começar em cima. Se você já quiser fazer esse processo aqui de uma vez, ó. Sobrou pra baixo. Então, não tem necessidade. Porque aqui agora, na hora que você abrir, né? Na hora que você abrir aqui e você abrir o forro, vai tá tudo embutido. Ó. O bico da renda vai estar do jeito que a gente quer. Sobreposto aqui, ó. Porque aqui a gente vai tá passando um elástico pra poder tapar o acabamento e dar um pouco de firmeza. Aqui agora é só a gente vir, ó. Tudo que tiver sobressaindo, ultrapassando, é só tirar. Só tirar. Pronto. E agora a gente vai lá na três pontinhos. Voltei aqui, porque aí eu já vou na três pontinhos, já passo o elástico no bojo e já elastizo também a base. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou embutir. Embutir aqui em cima. Colocar aqui direito com direito. Que foi, Lulu? Direito com direito. Vou fechar aqui. Prontinho. Aí, na hora que você revirar, já vai ficar embutidinho aqui em cima, ó. O acabamento fica melhor. Tá bom? Aí, agora você vai abrir aí na sua mesa, na sua máquina. Ó. E vai agora contornar ele. Vai contornar pra ficar melhor pra gente tá colocando o nosso bojo. Contornar só um lado aqui pra vocês verem. Ó. Só mesmo pra tá prendendo a renda no forro. Pronto. Aí, você faz a mesma coisa do outro lado. Aí, você já aproveita. Já fez aqui. Já coloca as laterais. Por quê? Porque aí, a gente já vai... O que rende serviço, é a gente fazer por etapa. Aqui, eu já vou colocar logo a lateral. Já vou dar uma costurinha na reta, pra eu poder já ficar com a minha base pronta pra... Pra passar lá na pés-pontadeira. Olha o bico. Olha o encontro. Vamos na reta. Aqui na reta, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Na lateral, onde a gente fechou agora. Ó. Um pezinho de máquina mesmo. Prontinho. Vamos lá. Meus amores, coisa esgotosa. É... Eu já fiz um bojinho aqui, ó. Pra você ver que coisa é mais rica. Ó, assim, ó. Olha que lindo. Ó, dentro, como é que fica. Dá a cova certinho. Foca, Jennifer. Aí, que gaita é isso. Aí, três pontinhos, é tão linda. Eu vou desfazer dessa máquina aqui. Eu vou comprar uma doméstica. A doméstica tem um bocado de ponto. Acabou de elogiar a coitada. Eu tava elogiando ela? Tá, uns três pontinhos. Eu dou o ponto dela. Pois é. Aqui, ó, meninas. Eu tô usando viés México. Você pode usar o Primavera aí, ó. O Serrinha. Alguns lugares chamam Serrinha. Mas eu tô usando o viés México. Ele é tão delicado. Assim, no P e no M, que não precisa de muita sustentação. Você pode usar o viés México de boa. Aí, nos tamanhos maiores, você querer usar... Deixa eu começar. Comecei a agulha dentro. Aí, agora eu vou... Aqui eu dou a tensão que eu quero. Mostra que você tá dobrando o viés. Eu tô dobrando o viés. Ó. Eu tô dobrando. E aí, eu tô medindo aqui o meio. Metade do viés fica dentro do forro e metade na renda. Pra não escapulir. Segurou. Sempre deixa a agulha baixa. Agora, nessa parte aqui, eu tenho que fazer o contorno. Puxei um pouquinho. Agulha baixa. Levanta o pé. Dá uma reboladinha pra cá. Baixa o pé. Foi. Agulha baixa. E aí, agora eu continuo o processo. Eu tô puxando mais um pouco pra dar mais uma tensionada. Porque esse elástico é mole. Entendeu? Tô puxando tipo... Dois centímetros, mais ou menos. Então, aqui nosso bojo já tá elastizado. Agora, aqui eu posso já tirar. Cortar a excedência. E olha que gostosura. Tá vendo, gente? Tudo direitinho. Pegando aqui os pontinhos. Foca direitinho pra as meninas enxergarem lá. Aí, pronto. Aí, reservou. Tirei o viés médico de cena. E a gente, agora, vai tá elastizando a nossa base. Prontinho. O que é que eu vou fazer? Eu já vou deixar minha alça embutida aqui, ó. Aí, eu venho aqui. Já meço mais ou menos. Já tiro... Eu deixo passando pra cima uns três centímetros. Pra dobrar. Pra gente tá encaixando a nossa alça. Cortei os dois. Eu preciso de um de cada lado. Né? Então, agora a gente vai dar o prosseguimento da elastização. Agora, aqui, a gente vai tá começando. Ó. O meu ponto tá grande. Então, eu vou passar só um. Um meio. Vou iniciar aqui. Ó. Iniciei. Sempre a agulha baixa. Eu vou deixar o biquinho sobressaindo. Olha que gostoso. Aí, agora, eu vou medir mais ou menos uns quatro dedos. Que dá mais ou menos aqui. E vou tá inserindo a minha alça. Embaixo. Embaixo, né? O direito tá pra cima. Porque depois eu vou tá embutindo a alça aqui pra dentro, ó. Então, fica ligado aí. Presta atenção. Agora, aqui, eu ribo o elástico e dou uma pequena tensão. Tipo, um centímetro. Vai depender muito da qualidade do seu material da alça. Eu tô usando aqui. Eu tô usando aqui uma alça. Você pode tá usando aí o agave, né? Aqui a minha costura, como eu vou passar na pés pontadeira. Então, esse acabamento aqui vai ficar assim até eu passar lá. Eu vou voltar com outro vídeo fazendo sem pés pontadeira. Então, vai ser diferente o acabamento. Então, fica ligadas aí. Agora, aqui, eu vou fazendo a mesma coisa, ó. Vamos botar que eu chego até aqui no final. Na gretinha da máquina. Né? E puxo um centímetro. Segurei. Costurei. Mesma coisa, ó. O mesmo processo. Metade do elástico tá pra dentro do forro. Metade na rendinha, ó. Lembrando que a costura fica pro lado da lateral. Você pode tá usando também o próprio elástico pra elastizar, que é o agave. Agora, aqui é o mesmo processo. Quatro dedos. Vai ficar mais ou menos aqui. Então, vou botando. Se você quiser medir lá na outra alça. Pra não ficar torto, é só fazer isso. Prontinho. Agora, a gente vai na pés pontadeira. Aqui na pés pontadeira. Aqui em cima. Diminui aí, Jennifer Zoom. Faz a menina ver direito. Eu coloquei a fita. De cetim. Tem esse aparelho aqui, que ela passa aqui por dentro. O... Mostra minha gambiarra lá embaixo. Ali eu deixei o... O taquara. Que eu tava usando o preto. E o pimenta. E ele passa aqui por baixo, ó. Passa aqui por baixo. Passa aqui dentro da caneleta. E sobe. Entra aqui. E vai pra lá. Se vocês quiserem um vídeo depois, eu gravo só. Mostrando pra vocês as gambiarra. Ó. A costureira que não tem gambiarra na costureira. Exatamente. Pronto. Eu tenho o meu pezinho. Tenho o guia. Mostra aqui. Esse guiazinho, ele me orienta. Acho que todo guia orienta, né? Até os cachorros guia. Orienta o cego. Aqui, o guia vai ficar. Eu vou voltar com o vídeo com a cor mais clara. Pra vocês visualizarem melhor. O guia tá na direção aqui da costura. E a costura tá jogada pra lateral. Como eu falei pra vocês. Então. Prontinho. Foca, Jennifer. Focou, bichinha? Ai, que lindo. Esse guia tos. Super recomendo uma peça pontadeira que facilita a sua vida. Dá pra fazer coisas maravilhosas. Essa excedência aqui eu já posso tirar. Infelizmente tem esses desperdícios quando você faz uma peça. Quando são muitas você vai, ó, enfiando, 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 enfiando. E aí vai... Economizando. Economizando. Mas quando é uma peça só não tem jeito. Tem que ter uns desperdíciozinhos. Então, vou desligar aqui. A gente vai na galoneira. Ué, Lu, você vai na galoneira. Primeiro não tem que ir botar o bojo. Pra depois ir na galoneira passar o viés. Não nesse modelo. Porque o nosso bojo já tá com acabamento. Entendeu? Que é o próprio bico da renda. Então, é diferente o acabamento. Eu vou colocar agora o viés na nossa lateral. Na nossa lateral. Pronto. Dá uma leve tensionada. Prontinho. Cortou a excedência. Aí eu já venho aqui. Já corto a excedência aqui. Corto a excedência aqui. E... Ficou assim. Aqui também já posso cortar a excedência. Ó. Tá gostoso? Gostoso. Ô, gotizúria, mãe. Vamos lá. Tá gravando, né? Eu tô. Ai, meu Deus. Ó, igotões. Já coloquei um bojinho aqui, ó. Aí, o que que eu recomendo vocês fazerem, ó. Ao dobrar, como eu disse, esse lado menor é o lado que fica pras costas. Então, obviamente, ele vai ficar nessa lateral. Então, a gente vai vir aqui e botar direito com direito, certinho. Ó. E a gente já vai dar uma costura aqui, ó. Pronto. Prendemos. Lembrando de deixar certinho. Tem gente que me perguntou se era meia taça. Não. Esse bojo não é meia taça. Meia taça é o famoso tomara que caia. Não é, viu? Eu vou tá até fazendo um tomara que caia que tão me pedindo. Aí, agora, eu boto aqui certinho também. E dou uma costura aqui, certo? Agora, aqui, eu já posso vir com ele. O que que eu vou fazer aqui? Segurei aqui, ó. Tem que dar aqui, ó. Aí, eu vou puxar tudo. Vou puxar tudo e deixar igualado. Aí, na hora que igualar, eu já venho o meu pezinho de máquina. A minha agulha, a minha máquina tem parada de agulha. Então, eu já deixo parada embaixo pra ela não ficar subindo. Boto aqui igual. Toda hora que eu parar, a minha agulha já vai parar embaixo e já segura o tecido. Isso é uma maravilha. Prontinho. Olha que coisa mais igotosula. Essa coisa mais igotosa. Que lindo. Gente, que renda é essa, viu? Agora, eu vou passar um overlock aqui pra juntar os tecidos, pra facilitar a minha vida lá na peça pontadeira. Pronto. Agora, eu vou passar aqui. Não precisa comer. É só mesmo pra juntar os tecidos. Pra tá facilitando a nossa vida. Prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai lá na peça pontadeira. Já passei um lado pra adiantar a nossa vida, né? Porque senão fica muito longo. Aí, agora... É o mesmo processo. A costura tem que tá pra baixo. O guia já tá aqui me orientando. Ó. Eu só vou, no caso, só contornando. Só contorno. Joga a costura toda pra baixo. Meu taquara caiu aqui, me deu um suco. Prontinho. Agora, vamos lá. Estamos aqui na reta. Eu já coloquei um... Olha como é que dá uma estrutura. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês como é que fica por dentro, olha. Depois que a gente passa lá na... Na peça pontadeira. Ele passa o taquara e a fita junto, gente. É coisa linda de Deus. Aí, agora, eu já coloquei um... Um aro. Cês tá vendo aqui? Esse lado é maior. O lado maior fica pra onde, Jennifer? Pro seio? Não. Fica pro lado da cava. O lado do braço. Estava empolgada. Debaixo do braço. Então, a gente tá... Enfia dentro do taquara. E não entre o taquara e a fita. É no... Dentro do taquara que tem a boquinha. Aí, cê vai entrar. Lembrando que... Sutiã sem bojo. E... Sutiã com bojo. São bases diferentes. Aqui, no caso aqui. Esse sutiã é M. Esse aro que eu coloquei aqui. Eu acho que é GG ou é 48. Que coube nele. Então, são bases totalmente diferentes. Agora aqui, eu já vou... Fazer o acabamento aqui, ó. Eu vou passar... Uma costura rente. Vou botar meu ponto pequeno. E vou... Juntar. Juntei. Agora aqui... Cuidado que cê tem que ter aqui pra não cortar o bico da sua renda. Cortei rentinho. Cortei rentinho. Não corta o bico. Aí depois é só pegar um isqueiro e fazer um foguinho aqui. Com cuidado pra não queimar. Agora aqui a gente já põe o nosso laço. Vamos medir aqui o nosso meio. Entre um taquara e outro. E aquele mesmo processo que vocês já sabem. Riba a perninha. Pronto. Vai pro outro lado. Riba a perninha. Segura aqui. Beleza. Aí, eu tô aí. Coisa mais egotosa. Agora... Aqui, esses acabamentos aqui. Eu vou fazer lá na peça espantadeira. É rápido. Na travete. É. Na travete. Tá ligado, hein, Tinha? Eu tô. Aí, agora aqui, ó. Eu tenho essas barbatanas. Ela é de... Não sei se é sete ou é oito. Ela é de oito. Mas você pode tá comprando aquela barbatana... De trinta. De trinta. E você corta o tamanho que você quer. Eu tenho que ter cuidado aqui, porque é preto. E aí acaba que... Eu tenho que saber onde é que eu tô enfiando. Repito. Enfia dentro do taquara. E não entre a fita e taquara. Isso. Pronto. Chegou. Aqui tem que sobrar um espaço. Chegou no final. Mas ela tá aqui. Então, eu vou precisar tirar ela um pouquinho e cortar. Porque senão já vai dar problema no meu acabamento. Vai quebrar a minha agulha. Aí eu tirei aqui. Pego uma tesoura cega aí. E corto mais ou menos o tamanho que eu quero diminuir. Ó. Pronto. Agora é só inserir novamente. Dá uma sustentação a mais. Beleza? Ó. Prontinho. Ela tá aqui. Agora lá na peça pontadeira eu vou fazer o que? Vou virar... Na travete. É, na travete. Virar e travetar aqui e tá finalizado. Tá bom? É, deixa eu ver o que mais eu vou fazer aqui. Vou botar logo o fecho. Botar logo o fecho aqui pra vocês verem. A alça também eu vou botar lá na travete. Ó. Com o seu sutiã direito pra cima. Ó. Você vai botar a fêmea também pra cima. Pronto. Tem gente chamando ali. Aí agora esse microfone... Esse alto... O negócio tá um absurdo de alto. Pronto. Aqui, ó. Acertou lá em cima. Pronto. Aí a gente já pode... Né? Dar um retrocesso aí. E agora a gente já vem... Acertando. Deu certinho, né? Não deu prega. Não deu pinça. Não sobrou. Não faltou. Prontinho. Agora já o outro lado é o avesso pra cima. E os dentinho também pra cima. Pessoal veio e dá uma olhada na internet. O que que tá... Não tá muito boa, não. Vocês vai perdoando aí. Ó. Agora aqui eu já coloco a minha etiqueta. Aqui, ó. Já coloco aqui. E já coloco ela aqui, ó. Insiro as duas aqui. E costumo. Pronto. Agora a gente vai lá na travete. Amores, aqui na travete. Mostra a travete pras meninas. A gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Do bojo. Aqui eu vou tá pegando, jogando tudo pra baixo. Ó. Vou ligar a nossa, senão que ela é um pouquinho escandalosa. Pouquinho. Bondade sua. Pronto. Segurei a minha pinça. Coloquei embaixo dela. Aqui eu já sei onde é que eu... Que ela pode tá fazendo acabamento. É pra ela cortar a linha, mas ela tá pirraçando nos últimos tempos. Ó como é que fica igual a tosia. Aí é só vir aqui, ó. Cortar a excedência. Prontinho. Aqui também. Embaixo da alça aqui, ó. Mesmo que eu passei o três pontinho, mas é bom dar uma... Uma reforçada. É porque o técnico... Só pra mim, pra vir olhar ela aqui, é cem reais. Então... Aqui, Jane, eu esqueci da barbatana. Eu vou colocar a barbatana e volto. Aqui, já botei a barbatana. O que que eu vou fazer agora? Dobrar pra dentro. Rente. Aos bicos... Da... Da renda. Da renda. Vou segurar aqui com a pinça. Pra dar uma estabilidade melhor. E... Foi. Pronto. Agora... É só tirar aqui... As linhas e a excedência. Quando você pegar com produção mesmo, é bom ela tá cortando a linha. Porque... Vou falar pra você. Esse negócio não é de Deus, não. Ela cortou a linha agora. Eu pensei que não tinha... Que tinha acabado a linha. É, foi isso mesmo. Aí, agora tá. Agora vamos pra alça, né? A alça... Que você vai pegar a sua alça aí... Direito... Pra cima. É um acabamentinho diferente. Aqui eu vou medir o meio da costura. Meio da costura. E vou... Travetar. Agora eu vou pegar... Ela... E vou virar... Pra cima. Que aí aqui fica embutido. Ó o luxo. Aí agora aqui... Eu vou dar uma travetada aqui agora. Ela treme tanto aqui. Prontinho. Agora é só tirar as linhas. Ó o luxo. É luxo, Fih. É boutique. Tô dizendo pra vocês. É boutique. Aqui e agora. Você vai pegar aqui, ó. Cuidado pra não ficar torcido. Tá? Aí você vai pegar aqui. E vai enfiar... Essa parte... Pra... De baixo. Não vai ser assim não. Vai ser de baixo. Entrou. Puxou. Aí você vai fazer o que? Riba essa parte aqui. E vai embutir. Ó. Puxa mais um pouquinho. E vamos embutir aqui agora, ó. Pega a sua pinça. Você vai precisar dela. Qualquer coisa já coloca aí na posição do jeito que vai... Você vai querer. Segura. Qualquer coisa já traveta embaixo. Traveta embaixo pra segurar. E agora já traveta aqui em cima. Prontinho. Tá vendo? Ficou um em cima. E outro embaixo. E embaixo fica todo embutidinho. Pronto? Nosso sutiã tá pronto. Vamos na mesa. Olha que delícia. Olha que coisa. Muito mais gostosa, meninas. Olha isso. Olha a profundidade desse bojo. Esse aqui é o M, viu? Fiz pra gente experimentar pra vocês verem. Olha que lindo. Olha que efeito que a fita dá, né? Eu vou voltar com ele pra gente fazer ele na reta, na galoneira e na três pontinhos. Olha como ficou todo embutidinho. Que lindo. Agora eu vou lá vestir pra vocês verem. Vamos lá. Amores, olha isso. Vai dando a voltinha, Jennifer. Olha que lindo. Tá? Fica de ladinho. Olha que luxo. Topíssimo. Olha os detalhes do biquinho, ó. Olha que lindo. É lindíssimo demais. Então tá aí. Compartilhe, comente, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito. E vamos que vamos.